A gente fala, é, Marcos e Marcos, mais um vídeo de Sonic E hoje nós estamos aqui com a visitinha E nós estamos aqui com Eloísa e Alice Dá um oi aí Deixa o like no canal Se inscreve lá no canal de Eloísa e Mike E no meu também E se inscreve no canal de Marquinhos e deixa o like E a meta desse vídeo daqui é mil e novecentos mil likes Será que vocês conseguem bater essa meta? Dois mil likes Vini, você que é seu? Quem gosta de vídeos, deixa o like Só é dois mil, dois mil, dois mil e oitocentos likes Gente, cadê que esse jogo aqui é do Sonic, a gente trata lá de alguma pessoa Ah, a gente nunca conheceu esse jogo, né Marquinhos? O Sonic é um jogo que já é bem velhinho aqui no canal Ah, eu não sabia Você sabia, Eloísa? Não sabia nada Mentira Olha, gente, o novo personagem que a gente conseguiu está aqui Vai, Vini, agora dessa vez peça pra você e faz Vai, vai 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 Gente, esse jogo é super legal, né? Gente, esse vídeo daqui, esse jogo daqui vocês sabem que é o melhor Vocês já estão instalados aqui Gente, Vini também joga vídeo, joga vídeo de Minecraft e de Roblox Onde ele vai Meu Deus, o que é esse, Vini? Esse daqui é o robô de Nick Nossa, a gente tem que acabar com ele, ele está atrás dele? Ele está atrás da gente Nossa, como ele é tão perigoso Ai, matou você Ele é bem forte, mas eu tenho as minhas práticas Ai Ai Você está achando que esse daqui é fácil? Eu tenho mais uma prática Vini, que prática? Mas não, não, Vini Eles também sabem Gente, a gente chegou no anúncio, bora ver esse anúncio, né? É, esse anúncio eu já joguei, gente Meu Deus É super fácil, a gente vai ter que fazer um desenho Mas eu acho que é um coração É um coração, será? Será que é um coração? Eu acho que é um coração E você, Eloise? Eu acho que não é É uma estrela Ah, é uma estrela E esse daqui é o que é o de coração? Nossa, que louco Outra lista Gente, não pode ser o que isso aí Então, gente, eu já vou sair do anúncio aqui E já está acabando o vídeo já Então, se inscreve aí no canal Deixa o like E ativa o sininho de notificação É, não esqueça de seguir o canal De Michael E de Eloisa E o meu E dê muitos, muitos likes pra nós Eu vou falar só mais uma vez a meta A meta desse vídeo daqui é 100 mil likes É, e um milhão Que você falou também Vai E aí